Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só E oficial agora, já tomei café da manhã, já tô pronta pra ir pra praia E ó, eu tô apaixonada nesse óculos, sério Ele me deixa muito gatinha Da Dalto e Paulo Ricardo, comendo minha fruta preferida Já fatiada, olha como que é fácil Pra quem não entendeu, arrasta aqui e veja o meu vídeo no YouTube No meu canal no YouTube, pra entender a briga da melancia Precisa relaxar, precisa de uma praia Curiosidade pra saber quem tava comigo, ó Quem tá comigo, ó Alice, Maísa E Paulinho tava reclamando demais Tá perto de tudo que afasta tristeza Só vou me preocupar Só vou me preocupar e não me preocupar Sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia Céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida Hoje vamos desejar o bem Sem olhar pra mim, sem olhar a quem, acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo que você quiser Acredite na sua fé Meu look da noite vai ser da crocheteria Eu amo esse conjunto, vocês já me viram por aí com ele E ele é muito lindo Vou marcar aqui a crocheteria pra vocês darem uma olhada Mas foca nesse look Ó, muito... Eu amo roupa de crochê, sério Se depender de mim, eu saia todo dia de crochê Se eu mais uma vez Eu esqueci de passar pro outro celular aqui Eu acho que deve ter sido assim A vigésima vez Só o ano passado e esse ano Aí eu tô toda bronzeada E aqui eu tô vermelha, que é uma daça Amiga linda Olha o que eu achei aqui na casa da minha mãe Que saudade Amiga linda Amiga linda Olha o que eu achei aqui na casa da minha mãe Que saudade Amiga linda Amiga linda